Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com Zé Trajano de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, o dia que ficará gravado na história, o dia da mentira, o mentiroso, Capitão Corona é mentiroso, digo com todas as letras. E não sou eu que estou dizendo, não. A exceção daqueles militares em torno dele, do gado que o adora, daqueles ministros, a imprensa mundial, a imprensa brasileira, as pessoas de bom senso, as pessoas que acompanham com muito cuidado tudo o que acontece nesse país em relação ao meio ambiente, A pandemia, a economia, a direitos humanos, colocou da seguinte forma o que foi dito pelo Capitão Corona hoje, gravado lá na ONU. Kennedy Alencar, Bolsonaro mente e envergonha Brasil com o discurso que não para em pé. Maria Carolina Trevisan, presidente finge eficiência, se apropria de ações e culpa aos outros, aliás, como sempre. Balaio do querido amigo Ricardo Cotio, Bolsonaro mente, ataca o mundo e se faz de vítima. Vou prosseguir. Isso no UOL. Vamos ao Globo. Aqui, ó. Manchete. Índio queima a Amazônia. Floresta é úmida e não, e não, opa, e não pega fogo. Floresta é úmida e não pega fogo. E o preço da cloroquina, as polêmicas, polêmicas não, as mentiras de Bolsonaro na ONU. Tá aqui, ó. Guga Chakra. Na ONU, Bolsonaro divide ditaduras entre as do bem e as do mal. Bela Megali. Diplomatas avaliam o discurso de Bolsonaro da ONU como sem brilho e que não será levado a sério. Assi. Discurso de Bolsonaro na ONU é descolado da realidade, diz representante de grupos de investidores com 100 trilhões em ativos. Espera aí, vamos continuar. Vamos aqui à Folha de São Paulo. Agência Lupa checa declarações do presidente, que eu vou falar daqui a pouco. Bolsonaro defende gestão e se diz vítima de campanhas de desinformação. Bolsonaro mentiu e se vitimou e transferiu responsabilidade na ONU. Sabe quem disse isso? O cara que ajudou a elegê-lo. O Amoedo, queridíssimo Amoedo. Até tu, Amoedo. Não é mole, não. Faltou coragem a Bolsonaro para assumir o fracasso de suas escolhas, diz Bruno Borgossian. De delirante é impactante, veja relações ao discurso de Bolsonaro. Bom, foi uma vergonha total. Foi um festival de mentiras, um apanhado de mentiras, nesse discurso que apareceu lá na ONU, gravado, abrindo a sessão à Assembleia Geral da ONU. Além do velho clichê de perseguição internacional ao governo dele, distribuiu, como sempre, como sempre, acusações sem provas. E elogiou o governo dele. Elogiou-te. Fez tudo em relação à pandemia, o maior programa de assistência aos mais pobres da história do Brasil. E culpou torcida brasileira. Indígenas e caboclos pelas queimadas na Amazônia. E os venezuelanos, pela mancha de óleo, aquela lá no Nordeste. Tudo sem prova. Durante o programa, evidentemente, que a gente vai falar muito disso, porque foi um assinte, é uma vergonha. Festival de mentiras. Festival de mentiras. Sabe? Não fica em pé o que ele disse lá. Não fica em pé. Em relação a nenhuma coisa que ele disse. Porque eu falei saúde, pandemia, meio ambiente. Tudo, 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 tudo. Vamos falar também dessa incrível confusão que aconteceu em Guaiquil com o Flamengo por esse jogo que vai acontecer daqui a pouquinho, 7h15, entre Barcelona de Guaiquil e Flamengo. Flamengo foi para lá. Flamengo todo pimpão foi para lá. Acho que tinha um esquema de teste, Covid, não sei o que e tal. Queria volta do Campeonato Brasileiro com o torcedor para o dia 5 de outubro, no Maracanã. Será que vai acontecer? Com metade do time, agora em isolamento, o Flamengo registrou lá sete jogadores infectados com Covid-19. Fora o médico. Fora o médico. E fora o Juan, ex-jogador, que agora participa da comissão técnica, auxiliar técnico lá do Flamengo. E não se sabe se outros jogadores também estão infectados. Porque pode ter dado negativo, mas tem que fazer dois ou três testes para chegar à conclusão se está infectado ou não. O jogo não era para ter. Não era para ter mesmo. A prefeitura, a prefeita de Guayaquil, disse que o estádio estava interditado. Mas aí deu uma de Crivella. Pressionado pela Comembol, que queria o jogo de qualquer maneira, e pelo próprio governo equatoriano, decidiu reabrir. Ou não fechou o estádio. Eu sei que o jogo vai ser realizado. É um jogo melancólico, triste, sem vergonha, que não deveria acontecer. O que mostra que essa volta do futebol é apressada, é desumana, é perigosa, é tudo isso. Também é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos homenagear a hoje Gonzaguinha. Querido Gonzaguinha, que morreu aos 45 anos, desastre de carro no Paraná. E faria hoje 75 anos. Saudades do grande Gonzaguinha. Grande Gonzaguinha. Vamos lá, você pode participar no 11-992-03-05-06. E a gente bate aquela bola. Eu acredito que vocês estejam por aqui com esse discurso mentiroso, mentiroso do presidente Capitão Corona. E vou falar também dos números da Covid. Só de antemão aqui, 137.445 óbitos. 137.445 óbitos. 4.566.000 pessoas infectadas. Ontem eu falei 4 mil, 4 milhões. Vamos falar do Pantanal, que continua em chamas. Vamos dividir a fala do Capitão Corona, essa vergonhosa fala lá na ONU. Vamos falar mais de Libertadores. Vamos falar de Jogos da Copa do Brasil. E ainda o caso da Carol Solberg, que agora vou citar aqui a declaração muito legal, dá parabéns para a bicampeã mundial, a Fabiana, que se mostrou contra a CBV e a favor da liberdade de expressão da Carol Solberg. Fala do Festival de Gramado, que passa um filme do Rui Guerra hoje, online. Então tem muita coisa para a gente conversar ainda. O PT, Partido dos Trabalhadores, lançou um ambicioso programa de reconstrução e transformação nacional. Foi lançado ontem, em transmissão pela internet. Pretende unir não só as pessoas só do PT, mas forças progressistas do país. Entre outras medidas, nesse plano anunciado ontem pelo PT e forças progressistas, tal, há uma sugestão para a saída para a crise econômica, sinalizando propostas para a retomada do desenvolvimento social. O presidente Lula falou na internet, no lançamento do plano, não é um plano de um partido, como eu falei logo de cara. É um plano de nação para pessoas que não aguentam mais viver do jeito que estão vivendo. O Marcelo Freixo, pessoal, endossou o plano, diz que o plano é importante e robusto, como tem que ser. O governador do Maranhão, do PCdoB, Flávio Dino, elogiou o fato de um documento ser um chamado a ação, um instrumento de debate nas eleições municipais que se aproximam, daqui a dois meses. O João Paulo Rodrigues, secretário-geral do MST, afirmou que o plano pode servir de norte na luta para uma sociedade mais justa, representada pelo socialismo. Ok? Vamos lá. Daqui a pouco eu dou voz a vocês. Vamos botar o Bozo, o Capitão Corona, falando um monte de asneiras, um monte de mentiras agora e depois a gente comenta e dou voz para vocês. Ele mentiu, distorceu e omitiu informações sobre o que realmente acontece com a pandemia, queimadas, etc, etc. Segundo um artigo saído no G, lá do GNN, GGN do querido companheiro Luiz Nassif. Ele entrou em contradição. Olha, um absurdo. Atribuiu o fogo no Pantanal, o calor excessivo, o acúmulo de material orgânico em decomposição, que os culpados são os indígenas e os caboclos, as florestas são úmidas e impedem a propagação de incêndio. Olha, é um absurdo. Negou as suspeitas que as queimadas sejam criminosas. Tem uma matéria que eu vou falar já já, que mostra que cinco fazendeiros, estão sendo apurados, teriam sido responsáveis por grande parte dessas queimadas lá no Pantanal. Atenção, vamos ouvir um pouco dele falando sobre isso, dele, o Capitão Corona. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Vamos lá. Gente, mal sabe ler aquele telepronta, né? Parece um robô, né? Parece um robô lendo, não sabe fazer pontuação, pausa, nada. É um robô lendo sem a menor convicção do que está lendo. Vamos lá. Ele falou sobre queimadas. Eu separei aqui o Globo. O Globo fez uma análise de tudo isso das mentiras que ele falou. Está aqui. Ele disse, política de tolerância zero com o crime ambiental. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Pois bem. O Observatório do Clima indica que o ministro do Meio Ambiente, aquele fanfarrão do Ricardo Salles, utilizou apenas menos de 1% de recursos destinados a ações finalísticas às quais sua pasta tinha direito entre janeiro e agosto de 2020. Nem 1%. Tais ações são aquelas relacionadas à atividade fim, como a criação e a implantação de programas de proteção e preservação do meio ambiente. Análise desse tema aqui pelo Jornal Globo. Bolsonaro recortou a realidade para defender a atuação na política ambiental. Os incêndios... Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Em carta publicada no site da revista Science em setembro, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, tão detestado por ele, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Estocolmo, alertam que, ao contrário do que órgãos e agentes do governo federal, vem afirmando, parte significativa das queimadas e do desmatamento da Amazônia entre 2019 e 2020 está ligada a médios e grandes fazendeiros e não a pequenos agricultores. Ok? Tá. Mas ele acha que é coisa de caboclo e de indígena. Vamos em frente. Vamos em frente aqui. Liguei de novo. Repercussão. E eu selecionei aqui na repercussão, aqui pouca gente, porque eu já falei um pouco da repercussão entre a imprensa, né? O Amoedo falando isso, eu acho uma graça, né? Mas vamos lá. Manuela Dávila, candidata a prefeita de Porto Alegre, do PCdoB. A população indígena é uma das principais responsáveis pela preservação ambiental do nosso país, mas Bolsonaro fala na ONU que os índios estão queimando nossas florestas. Bolsonaro é mentiroso. O Marcelo Freixo do PSOL escreveu no Twitter, O discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU foi uma sucessão vergonhosa de mentiras. Não restam dúvidas de que ele é o pior presidente do mundo. A ex-candidata a presidente, a Marina Silva da Rede, que andava meio caladona, né? Reagiu. É indigno e aviltante ver o presidente acusando de forma leviana e mentirosa os indígenas e demais povos tradicionais pelos crimes de desmatamentos e queimadas na Amazônia, tá? Vamos em frente. Falando em queimada, né? O fogo no Pantanal matou a grossência, aí vou repalar aquilo que eu falei um pouco antes, começou em fazendas de pecuaristas, fornecedores de gigantes do agronegócio. É o que constata a reportagem publicada hoje pela ONG Repórter Brasil. De acordo com o texto, as queimadas em cinco propriedades destruíram uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Eu vou repetir isso aqui. Atenção. De acordo com o texto, as queimadas em cinco propriedades destruíram uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Duas dessas fazendas são de pecuaristas que vendem gado para empresas da família Maggi. O grupo Amagi, do ex-ministro e ex-senador Blairo Maggi, e o grupo Bom Futuro, de Erai Maggi, considerado o maior produtor de soja do mundo. Os dois grupos são fornecedores de grandes empresas como JBS, Marfrig e Minerva. O levantamento da Repórter Brasil se baseou no estudo da ONG Instituto Centro da Vida. Está aqui. E ele continua afirmando que são os indígenas e os caboclos. Antes de homenagear o nosso querido Gonzaguinha, estaria fazendo hoje 75 anos, vou aqui dar voz ao nosso pessoal. Aliás, eu vi um vídeo do Marcelinho em Carioca, que nojo, puxando o saco do Capitão Corona, indo contra as declarações da Carol Solberg. Betinho da Pioneiro, ele solta essas mentiras absurdas como as que soltou na ONU e não se constrange, pois ele não está falando para o povo brasileiro ou mundial, e sim dando uma satisfação para o seu gado, que acredita cegamente nas suas loucuras. E ficou lá rebolando, tripudiando, os gays. Então, a população GBTL. Olha, impressionante, junto com aquele bobalhão daquele sequeira. Rosalves da Vila Formosa. Boa noite, Zé Trajano. Capital mentiroso e covarde por colocar a culpa em índios e caboclos. Luiz Borba, de Salvador. 1º de abril foi transferido para o dia 22 de setembro. É, é o dia da mentira. Dia da mentira. Divulgado mundialmente. Vamos falar do Gonzaguinha, que morreu aos 45 anos. Grande compositor. Deixou uma obra magnífica. Sou fã do Gonzaguinha. E acredito que muitos de vocês também. Até hoje a gente ouve o Gonzaguinha. Eu ouço e fico emocionado, lembrando dele e tal. Explode coração. Grito de alerta. Espere por mim, Morena. Quanto sucesso. Mas a gente vai botar um trechinho aqui, te sangrando. Como sempre, um trechinho. Vamos lá. Veja o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando por lá Sai emoção E sensorar E o sol molhar o meu Sorriso Não se espante Cante que o teu amor Só pra cantar Salve Gonzaguinha Faria 75 anos hoje Morreu há 30 anos Número de mortes 137.445 Mortes pela Covid-19 Pessoas infectadas 4.566.000 O grande problema É o seguinte A média móvel de mortes Que vinha caindo Que vinha caindo Está em alta De 8% Em relação a duas semanas atrás A alta é puxada Pelos estados Do Rio de Janeiro São Paulo Goiás Rondônia Rio Grande do Norte Tem até aqui na primeira página Que eu estou vendo Do Globo O Rio tem o quinto dia Perseguido De aumento Na média móvel De mortes Por Covid-19 E lá se abre Agora os cinemas Vão poder também Vender pipoca Era grande dúvida Se abrir O cinema Vai vender pipoca Escola Estão voltando O Flamengo Não sei Depois dessa loucura Toda que aconteceu Igual aqui Com o meio time Infectado Que é Que os jogos Tenham público No Maracanã A partir do dia 5 De outubro Vamos ver São Paulo Um aumento De 27% Na média De mortes 27% Aumentou Na média De mortes Olha Olha O sinal De alerta O número estava em queda Desde o dia 10 de agosto Total de mortes Nos Estados 34.266 Número de pessoas Infectadas 945.422 Baixada Santista Fiquei sabendo Não abriram as praias Aquele negócio todo Também aumentou Número de mortes Infectados E tal Vamos voltar A falar das mentiras Do Capitão Corona Retival De mentiras Hoje Na Assembleia Geral Da ONU Ele acusou A imprensa brasileira Como sempre Acusou os governadores Os prefeitos Ele sempre tenta Livrar a cara dele A imprensa brasileira De politizar o vírus E tentar criar pânico Entre a população Falando Fique em casa Estão falando Fique em casa É uma maneira De criar pânico Para a população Segundo o Capitão Corona Cerca de 65 milhões De brasileiros Receberam Cada um Cerca de mil dólares O valor equivale A 5.420 reais Eles fizeram Uma conta Para chegar Nessa conta Dinheiro para cá Dinheiro para lá Não chega nunca Esse tal Tais mil dólares Nem vou puxar o VT Não quero mais Que ele apareça No programa Quem também usou E abusou De mentiras E fez um discurso Para o público americano Um discurso eleitoreiro Assim como o Capitão Corona Fez Foi o amiguinho dele O Trump O muito amigo O Trump Para variar Acusou a China Falou do vírus chinês Diz aqui Os que atacam O bom histórico ambiental Dos Estados Unidos Ignoram a poluição Na China E não estão Interessados No ambiente Eles só querem Punir os Estados Unidos E eu não vou tolerar Tolerar isso A ONU precisa Responsabilizar a China Pelas suas ações É doente Perigo Ainda bem que as pesquisas Estão apontando Que ele está levando Uma coça Mas tudo pode acontecer Que da outra vez Ele perdia da Rila E conseguiu virar Vamos ver Quarta rodada Na fase de grupos Da Copa Libertadores É um negócio Esse jogo Flamengo E Barcelona Em Guayaquil É uma vergonha É uma vergonha É um atentado Ao bom senso E aconteceu de tudo O Flamengo chegou lá Detectou que seis jogadores Estavam infectados Depois apareceu o sétimo Que era o vintinho Agora depois o médico O Juan Mandou pra lá Quatro jogadores Do time júnior Não sei o que Do time sub-20 Jogadores pegaram o avião Desceram em Manaus O avião ficou parado em Manaus Porque não tinha Não podia passar Pelo espaço aéreo Do Peru Não sei o que Tanto que eles chegaram lá Agora Aí não ia ter jogo O estádio estava interditado Com pressão da Comembol A Comembol também Vou te contar A vida não tem valor nenhum Para o pessoal Nenhum Para o pessoal da Comembol Então o jogo vai acontecer Vamos lá Tem tela? Tem tela Barcelona Esse jogo ia até sair da tela Mas entrou de novo 19 e 15 Monumental de Guayaquil Lá no Equador O que joga O São Paulo Contra a LDU Às nove e meia Copa de libertadores Amanhã nós temos Atlético Paranaense Colo-Colo Aqui na Baixada O Paraná Guarani do Paraguai Palmeiras Lá em Assunção E o Grenal Inter e Grêmio O famoso Grenal No Beira-Rio Nove e Meia Na quinta-feira Delfim e Santos No Equador Tá bom? Que coisa, hein? Lá na Inglaterra Teve jogo Aí sim Não vai ter O jogo do Totten Contra o Leighton Orient Pela Copa da Liga Igreja Foi suspenso Por causa do coronavírus Vários atletas Desse time Que é um time Da quarta divisão Estavam infectados O Totten Até pagou Para esse pessoal Fazer o teste E esse jogo Foi descartado Copa do Brasil Tem jogos hoje também Sete da noite CRB Enfrenta o Juventude No estádio Rei Pelé Em Maceió Primeiro jogo Juventude Gão de 2 a 0 E o América Mineiro Pega a ponte Lá na Independência E o primeiro jogo Foi 2 a 2 Falando da Fabiana Citei a Fabiana Que é bicampeana Diz o seguinte O texto Que foi usado Pela Confederação Brasileira De vôlei Para Para É Ir contra As declarações A declaração Fora Bolsonaro Da Carol Souberto Denegriram A palavra De cunho racista Jamais deveria ser usada Em qualquer situação Escreveu a Fabiana Estamos na luta diária Contra o racismo Com campanhas educativas Proteste Então seria ótimo Repensar o uso De certos Termos Vivemos ainda Em um país democrático Onde atletas Ou qualquer ser humano Pode expressar Suas convicções Concluiu a Fabiana Eu quero só Que citar Que hoje Às noites Oito da noite Tem sempre De segunda a sexta O programa Central do Brasil Que é muito legal O conteúdo Sugerido Por telespectadores É feito Produzido Por movimentos Populares Oito da noite Oito da noite O central do Brasil Só lembrar que Dilermando Reis Não vou passar o VT não Os maiores violonistas Desse país Nasceu aqui em Guaratinguetá Nasceu há 104 anos E morreu Quando tinha 60 anos Foi muito importante Abimos de Rosa Os mais antigos Conhecem muito bem Dilermando Reis Festival de Gramado Não vai dar Para dar um filme também O destaque é um novo filme Do Rui Guerra Aos pedaços Amanhã eu falo mais Do Festival de Gramado Momento cobrança 923 923 dias Da execução De Marielle Anderson E nada Não sabemos Quem mandou matar Os 13 celulares Do capitão Ex-capitão Em miliciano Adriano Que foi assassinado Lá na Bahia Também A perícia não aparece O porteiro Do condomínio Onde morava O capitão Corona Seus filhos E alguns milicianos Desapareceu E a dupla Queiroz E a mulher Dona Márcia Continuam lá O cafezinho do bolo O bolinho de fubá E não vão para a cadeia Ficam lá Em Itaquara Quantos minutos Vem Isaac Eu acho que está acabando Hein Isaac Vamos ver Isaac Querido Isaac Vamos lá Quanto tempo Hein Isaac Ah um minutinho Então acabar com o Marcos Vale O Marcos Vale fez 77 anos Quem diria Tem cara de surfista jovem No dia 14 E foi homenageado Por um bando de parceiros Gente boa O som é maravilhoso Então comemorando Então comemorando com certo atraso 77 anos Do grande Marcos Vale Compositor Cantor Produtor Eu adoro a obra do Marcos Vale A gente acaba o papo com o Zé de hoje O dia da mentira O dia que o festival da mentira Aconteceu lá Na Assembleia Geral da ONU Proporcionada pelo Capitão Corona Você fica com o seu jornal Que vai comentar muito Sobre as mentiras Que o Capitão Corona Lançou mão Lá na abertura Da Assembleia Geral da ONU Hoje Um abraço E até amanhã Ah, você quer brindar Veja só Meu bem Mas Não pode machucar Se é assim Nem vem Tem Quem gosta de você Muito mais Talvez Eu Gosto de jogar Vou pagar Pra ver Não 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 Obrigado.